A matéria de hoje vai ser toda pre-style. Vamos mostrar como que é a Fox fazendo a transmissão da Libertadores. 2013-11, essa é a décima segunda Libertadores do Corinthians. Décima segunda. Décima segunda, competiram 12 vezes e ganharam só uma. Não é muito bom isso, né? Depende do ponto de vista. Tem clube aí que disputa 30, 40 vezes o clube peruano e nunca foi campeão. Ah, mas eu não quero saber do Peru. Você quer saber do Peru? Ah, eu também não. Mas você deu uma pensada. De todos os esportes que você já narraram, qual foi o teu preferido? O meu futebol. Futebol? Eu prefiro ginástica. Ah, é? Porque aqueles colãs, eu gosto de prestar atenção naqueles movimentos. Ah, é? Você usa também colã? Só em casa. Mas ginástica é masculina ou feminina? Ah, masculina. Diego Hipólito. É nóis. É o nosso super campeão. Uau! Olá, mundo! Tudo bom? Eu sempre gostei de grandes produções. E hoje eu estou aqui no estádio do Corinthians, o Itaquerão, para mostrar a grande produção que os canais Fox Sports fazem da Libertadores. Olha só que loucura! É, agora o estádio está vazio ainda. Mas olha só como é a gritaria de 38 mil pessoas quando acontece um gol aqui. Aí o Emerson Sheik colocando na área direto! Golaço! GOOOOOOOL! 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 Sabe quando você está assistindo a transmissão pela televisão e você ouve o que o jogador está falando durante o jogo? É culpa disso aqui ó. Dessa câmera e principalmente desse microfone que fica disfarçado aqui no campo. Pode escutar! Pode escutar! Mesmo a Fox sendo a emissora oficial da Libertadores, a gente não pode sair por aí entrando em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, eu não posso. Apesar de eu ter entrado e tomado um esporro. O legal aqui do estádio é que do lado de cá é grama sintética. Do lado de cá é grama natural para os jogadores. Oi? Não pode... Não pode pisar aqui. Uma vantagem de trabalhar nos canais Fox Sports é essa pulseirinha aqui. Que me dá direito a fazer muita coisa que eu quero. Por exemplo, se eu quiser sentar aqui ó. Eu posso sentar aqui. Eu posso assistir o jogo da arquibancada. Eu posso assistir aqui nas cadeiras numeradas. Eu posso assistir o jogo no ar condicionado do camarote. Comendo comidas bonitinhas e deliciosas. Eu posso fazer isso aqui ó. Eu posso ajudar o cara a colocar esse alambrado aqui. Eu posso ajudar a inflar o túnel onde os jogadores vão passar aqui ó. Eu posso olhar aqui dentro. Eu posso muita coisa. Sabe o que eu posso também? Eu posso até saber o esquema do jogo antes do Tite. Aqui onde o Anderson Silva não pode entrar. O que é isso que você tá jogando no campo aí? Isso aqui é semente pré-germinada. Ah, mas é pra crescer grama? Isso. A gente molha ela e deixa ela pré-germinada. Daí a gente joga pra poder fechar essas áreas que estão abertas. Ah, maneiro. Mas é semente de quê? É semente da grama. Já egressa. Dá pra comer? Não, gosto não é bom não. Um jogo pode acontecer de tudo, né? Um jogo de futebol. Então assim, sinal tem que estar perfeito. Comunicação nossa com o narrador tem que estar perfeito. Nossa com o repórter tem que estar perfeito. Então você imagina. 40 mil pessoas aqui gritando. Um barulho assim ensurdecedor. Todo mundo tem que se concentrar. Tem que falar com o narrador ao mesmo tempo. Tem que falar com o repórter ao mesmo tempo. Tem que falar com a central que fica no Rio de Janeiro. Tem que falar com São Paulo. Cara, é muita informação ao mesmo tempo. E todo mundo falando ao mesmo tempo. Entendi. E aí tudo tem que dar certo. Numa transmissão de jogo assim. O que que já aconteceu? Alguma coisa muito maluca contigo? Como é um produto ao vivo, né? Ele tem vida própria. Então ele foge um pouco do roteiro. É diferente de fazer um programa. Porque esse tempo todo que você ficou como árbitro. Foi mais difícil pra você ou pra sua mãe aguentar a pressão da torcida? Não, foi pra mim. É? Claro, eu tava dentro do campo, né? A mãe muitas vezes não escutava. Tava em casa. É, mas o reflexo vai nela, né? É, o juiz tem duas mães. É que vai pro campo e aí ele fica em casa, né? A mãe que ficava em casa e dentro do campo ficava pensando, etc. Mas dentro do campo ali, aguentar o torcedor não é fácil. A diferença é você falar com a torcida grande. A torcida que tá em casa e eu vou ter a responsabilidade de formar opinião O cara vai falar na padaria amanhã de manhã. É, nós trabalhamos aqui com uma captação de câmera, áudio e vídeo de dentro do estádio E daqui a gente sai via satélite até o Rio de Janeiro e São Paulo. Estamos com uma estrutura técnica no Rio, em São Paulo, pra receber esses sinais Poder trabalhar com esses sinais e a partir daí gerar a melhor transmissão Para os telespectadores e a todos que estão nos assistindo. Até eu que não sou o maior fã de futebol, tenho que admitir duas coisas. Primeiro, essa vibração é sensacional. E segundo, eu tô adorando isso. Agora que eu mostrei pra você toda a estrutura do Fox Sports Pra que você tenha a melhor transmissão na tua casa, na Libertadores Eu quero saber, quem vai chegar na final? Corinthians? Onze Caldas? Jade Barbosa? A Jade me joga a bola?